O caminhão da empresa estava no local para fazer uma entrega, mas acabou sendo alvo de bandidos. O assalto aconteceu por volta das 4 horas da tarde da última segunda-feira na rua Papagaio, no conjunto Wilson Ribeiro. O alvo dos criminosos foi a carga que era transportada por este caminhão. De acordo com as informações da polícia, o motorista foi fazer uma manobra na rua e a roda traseira caiu numa vala. A partir daí, os dois criminosos agiram. Segundo as informações, os bandidos, utilizando faca, renderam o motorista e o ajudante. Ele, que não teve o nome revelado, foi espancado e, sob ameaças, obrigado a abrir o furgão do caminhão. Em plena luz do dia, a dupla roubou três aparelhos de TVs e empreendeu fuga. O assalto foi registrado na manhã desta terça-feira na sede da Delegacia de Combate a Roubos e Estuações da Polícia Civil.